Olá meus amados, hoje é dia 14 de dezembro e é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos neste canal para o nosso projeto da leitura orante da palavra do Senhor. Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos e hoje vamos iniciar o capítulo 2, que é um capítulo que conta quase ele todinho, falando sobre o Pentecostes. O Pentecostes que foi a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre Maria no cenáculo. Então aqui nós vamos ler hoje os versículos do 1 ao 3, que é o comecinho da história de Pentecostes. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Divino, de luz e de amor, inunde o nosso céu. Amém. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha gente, que bonito, né? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, todos eles. E onde era esse lugar? Era o cenáculo. A palavra cenáculo quer dizer lugar da ceia. Então era na casa onde aconteceu a última ceia de Jesus com os discípulos. Mas dessa vez Jesus não estava lá. Estavam reunidos os discípulos e Maria, que estava no meio deles. E aí veio primeiro um ruído como de um vento forte. Sabe aquele dia de temporal, de tempestade que faz... Então você imagina esse ruído começando num lugar que estava fechado. Não estava aberto, não tinha por onde vir esse vento, mas ele veio. E aí o Espírito Santo se manifesta como línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então veio um fogo do céu. E esse fogo foi saindo como línguas, como pedacinhos. E cada pedacinho foi sendo colocado como se fosse na cabeça de cada um dos discípulos de Nossa Senhora, que estavam todos ali reunidos. Este é o comecinho do relato do Pentecostes. Nós vivemos o tempo do Espírito Santo. O Antigo Testamento todo foi o tempo do Pai. O Novo Testamento foi o tempo do Filho, os Evangelhos, né? E aí o Filho sobe para o Pai. E agora Ele nos deixa este Espírito Santo. Que nós possamos, guiados por este Espírito, buscar sempre a luz, a força, a sabedoria do alto, os sete dons que este Pentecostes produz em nós. Vamos terminar com a oração. Espírito Santo, divino, de luz, de paz e de amor, derrama sobre nós este fogo, este fogo que vem com línguas, este vento impetuoso sobre todos nós, para que incendiados do Teu fogo, do Teu amor, nós possamos estar cada vez mais unidos ao Senhor e à Sua vontade, de luz e de amor para cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.